Seja pelo intermédio de propagandas como a do Jadu Vigô ou a do Chitonzinho Chararó, ou seja por intermédio de qualquer outro meio, eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre o Open Banking. Eu sou a Bárbara e fui convidada hoje pela CompuConti a estar falando com você um pouquinho sobre esse assunto. Mas afinal, o que é o Open Banking? Em tradução literal, Open Banking quer dizer banco aberto ou sistema bancário aberto. Ok, e o que isso quer dizer? Bom, a premissa do Open Banking é criar uma camada padronizada de tecnologia de forma a facilitar a comunicação entre instituições autorizadas pelo Banco Central de forma a simplificar o compartilhamento de dados de pessoas como eu e você. Ok, e o que a gente vai ganhar com isso? Bom, primeiramente a gente vai ganhar a total eliminação de um processo extremamente burocrático que é o de portabilidade. Como assim? Hoje eu sou correntista do Banco A. Se eu quiser interromper esse relacionamento e abrir uma conta no Banco B, C ou D, hoje esse processo a gente sabe que é extremamente burocrático. É preciso criar todo um vínculo novamente para ter, por exemplo, uma equiparação de limite de crédito. Por exemplo, com o Open Banking, processos como estes serão totalmente eliminados porque seus dados serão compartilhados entre todas essas instituições que você desejar compartilhar. Quer mais um outro exemplo? Vamos supor que a gente já está ali na fase de autorização do compartilhamento de dados. Bom, eu estou como correntista no Banco A, mas eu desejo contratar um financiamento e a proposta aqui no meu banco não está nada favorável. Desejo contratar um financiamento no Banco B. Para isso, ele vai ter que ter acesso aos meus dados. Então, por isso, eu vou autorizar o compartilhamento dos meus dados com este banco. Imediatamente o meu banco, o Banco A, ele vai me questionar se eu desejo efetivamente autorizar o compartilhamento dos meus dados com este Banco B e eu vou autorizar. A ideia do Open Banking é justamente essa. nós sermos livres para compartilhar os nossos dados com quais instituições a gente quiser. Ou seja, a gente além de liberdade, a gente tende até mesmo a ter ganhos financeiros com essa competição entre os bancos por produtos e condições melhores para nos oferecer. Bom, que dados serão esses que vão ser compartilhados? Bom, inicialmente serão dados cadastrais como o seu nome, seu CPF, endereço, telefone. Se você for uma pessoa jurídica, um CNPJ, o nome do sócio da tua empresa. Além disso, dados informativos sobre a sua renda, comprovante de renda ou comprovante de faturamento, dados transacionais, seu perfil de consumo, sua capacidade de pagamento, sua movimentação em conta corrente. Estes são dados básicos que serão compartilhados. Tá, e agora como é que eu faço para compartilhar os meus dados com as instituições? Bom, a partir do dia 13 de agosto vai iniciar uma nova fase do Open Banking, onde os correntistas, se assim desejarem, vão poder compartilhar os seus dados com as instituições que desejarem. E sobre a segurança nesse processo, as instituições, elas são reguladas e fiscalizadas pelo banco central. O Open Banking é um assunto um tanto quanto novo, um tanto quanto complexo, mas já é realidade lá no Reino Unido, e países como os Estados Unidos têm estudado formas de implementá-lo. A ideia aqui hoje foi trazer na prática, de forma simplificada, como que vai funcionar esse processo. Espero que tenha ajudado de alguma forma. E até a próxima!